Para a nossa maluzinha, tão esperada e amada por todos. Além de grande e delicioso amante da sua eterna Judite de Osasco. A Cleusa dá só um jiu-jitsu nele, né? Para nós é um privilégio podermos conviver diariamente com seu bom humor e otimismo diante da vida. Ganhamos na loteria. Tiramos o bilhete premiado dos pais.